Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje é mais um daqueles vídeos onde eu mostro as atualizações que eu fiz no meu setup durante esses meses. Já faz bastante tempo que eu não atualizo vocês sobre o que mudou aqui no meu setup. Então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar as atualizações que eu fiz e as que eu pretendo fazer. E como já dá para notar, eu mudei bastante coisa, né? E eu quero começar aqui pela cadeira que foi a primeira mudança que eu fiz. Essa é a cadeira TGT Eron, peguei lá na Pichal. É uma cadeira custo-benefício, muito boa. Eu gostei bastante aqui do design dela. Só poderia ser toda preta ou branca com preto, né? Para combinar mais aqui com o setup. Mas por enquanto está me servindo perfeitamente. Em comparação à poltrona que eu usava da minha mãe, né? Cara, doía bastante minhas costas. E como eu passo muito tempo na frente do computador editando vídeo, cara, eu preciso de uma cadeira desse tipo assim, boa. Ou ergonômica. E por enquanto essa daqui está me servindo perfeitamente. Eu pretendo trocar assim para uma ergonômica, né? Para ter um melhor conforto. Mas por hora, essa daqui está muito boa. Lembrando que todos os itens que eu citar aqui no vídeo, vai estar tudo listado na descrição. Está com um link bonitinho. Então, se você quiser comprar alguma coisa, é só você olhar a descrição. O segundo item que eu mudei aqui no setup foi a mesa. Antes eu utilizava uma folha de porta, que ocupava bastante do espaço aqui do meu quarto, né? E eu resolvi pegar essa mesa da Amazon. Que mede 1,50 de largura. 60 centímetros de profundidade. E a altura dela é de 75 centímetros. E está me suprindo bem, tá? Cabe tudo aqui em cima da mesa. Dá até para colocar um segundo monitor, que é o que eu pretendo fazer. Antes a mesa que eu utilizava, que era a folha de porta, ocupava muito do meu espaço. E ficava estreito para mim fazer as gravações aqui dos vídeos. E eu não gostava muito não. Aí eu resolvi trocar. Estou com ela há seis meses. E ela não está bamba, está bem fixa. Não envergou. Falando agora sobre os periféricos. O primeiro item que eu quero comentar aqui é o teclado. Esse é o MK67 Pro da Metaltec. É um teclado 65% nível custom. Ele tem uma telinha aqui que indica o nível da bateria. Isso é muito bom. E indica também quando está descarregando, carregando. Tem nobre de volume. O switch dele é o RK Pink. Um switch muito bom, linear. E eu estou apaixonado nesse teclado. Ele é pesado, bem robusto. Tem uns pezinhos. Tem lugar para guardar o dongle. Tem um botão aqui para você desligar e ligar. Estou amando esse teclado. Está sendo o meu principal. Vou fazer vídeo dele em breve. dar uma reviewzinha completa para vocês. Então, aguardem. De mouse, eu estou utilizando o Dario A950. É um mouse muito bom, tá? Ele conta com sensor em WL. Não tem delay, perca de rastreio, nem nada do tipo. É um mouse bem completinho. Está aqui com os grip tapes. Que, inclusive, vem na caixa dele. Mas são grip tapes aí ruinsinhos, né? Eu confesso. Eu coloquei só para eu colocar mesmo. E o diferencial desse mouse é que ele tem uma dock de carregamento. Então, você coloca aqui e deixa carregando, cara. De mousepad, eu utilizo esse daqui mesmo. É um fake lá do AliExpress. Ele é um tapetão, né? Grandão. Ele no anúncio fala que é speed. Mas é control, na verdade. Fica meu termo. Entre speed e control. Ele tem um deslize bom, tá? Eu gostei. E aqui para o meu uso, tanto para uso, estética do PC, eu acho que ficou bem bonito. Inclusive, eu quero pegar até um branco. De headset, eu utilizo esse da Hexa. Eu acho que é assim que se pronuncia. Hexa. Ele tem fio, tá? Eu tirei aqui só para ficar mais bonitinho no vídeo. Mas tem uma qualidade muito boa, cara. E é confortável. Os airpads dele aqui é em courino, mas eu estou utilizando ele, eu acho que uns 2, 3 meses. E não descascaram. Tanto aqui em cima, como aqui as airpads. De microfone, eu utilizo o AM8 da Fifine. É um microfone dinâmico muito bom. Eu gosto dessa estética dele, né? Quadradão assim. Bem minimalista. Ele tem um RGB aqui que você pode desligar. Tem um botão touch que você pode mudar e desmutar. Aqui do outro lado fica o botão para regular o ganho, o retorno. E o botão do RGB também. Eu acho esse microfone aqui muito bom. Ele é bem completinho. Eu vou colocar ele no braço articulado logo, logo. Fica aqui minha recomendação. Para você que cria conteúdo, quer um microfone dinâmico. Cara, pode pegar esse daqui sem medo. Porque eu gravo os meus vídeos todos com ele. E o áudio fica sempre muito bom. Aí partindo aqui agora para esse relógio que muita gente me pergunta. Esse é o relógio da Ulanzi, tá? O T6001. E basicamente ele tem várias funções. Você pode colocar para contar inscritos do YouTube. Ver a hora, a temperatura. Ele também mostra uma bateriazinha que você vê quando ele está carregando e descarregando. Eu sempre deixo ele ou no modo relógio ou no modo contador de inscritos. E está aqui fazendo o seu papel que é deixar o setup bonito. E segurando o monitor, eu tenho esse braço articulado que é o LG F80N, tá? Um braço articulado muito bom. Que cumpre o seu papel, né? Que é tirar a base do monitor da mesa. Aquela base grandona, gigantesca. Ele te dá mais mobilidade e mais espaço na mesa. E cumpre o seu papel. Inclusive, sempre tem promoção dele lá na Amazon, tá? Tem a cor branca e essa preta também. E é um braço articulado muito bom, cara. Fica aqui minha recomendação para vocês. Em cima do monitor, eu utilizo uma light bar da Blitzwolf. Ela tem os botões touch. Então, você pode regular aqui a intensidade da luz. Desligar também. E apertando aqui, dando só leve toque. Se você consegue deixar a cor da luz quente ou fria. Costumo deixá-la fria. Gosto mais assim. E aqui também tem um RGB. Tá fraquinho, mas dá para vocês verem. Você consegue estar alterando aqui o RGB, deixando cores fixas. Ou ele fica mudando o RGB assim. Eu gosto de deixar sempre na cor roxa ou azul. E antes que eu esqueça, eu tenho essas plantinhas aqui também. Peguei lá no Alita. Elas estão aqui para enfeitar mesmo o setup. São plantinhas baratinhas. E eu vou deixar aí o link também para vocês, caso alguém tenha interesse. E agora chegou a cereja do bolo, que é o meu PC, né? Ele está aqui equipado com gabinete da Montec, o Sky 2. Gabinete muito bonito. Peguei ele recentemente aí. Inclusive tem vídeo no canal, tá? Para quem quiser assistir. É um gabinete muito completo. Pega qualquer configuração aí de boa. Placa-mãe ATX, micro ATX e mini ATX. Placa de vídeo também. Consegue ir até na vertical. Cara, é um gabinete bem completo. Já vem com as fãs pré-instaladas, controladora. E não tem do que reclamar. Falando sobre a configuração do meu PC. De placa-mãe eu tenho uma B450 Steel Legend ATX. Mas eu tenho aqui uma reclamação a fazer, tá? Asrock. Que a BIOS dessa placa-mãe é muito bugada, cara. E seu software também. Tirando isso, é uma placa que cumpre sim o seu papel. Porém deixa a desejar, né? Em quesito BIOS e soft para controlar o RGB. De processador, eu tenho um Ryzen 5 5600G. Lá do AliExpress. E eu peguei ele com vídeo integrado. Porque futuramente vai que um dia, sei lá, dá algum pône aqui na minha placa de vídeo, né? Então eu já tô com a garantia de ter um vídeo integrado aqui. Pra continuar minhas tarefas. Aí resfriando aqui o processador. Eu tenho esse arco-leda de picu. Eu troquei a fã, né? Coloquei uma fã aqui da Montec. Que tava sobrando no gabinete. E substituí a preta que tinha aqui. Aí eu coloquei essa fã aqui. Mas ficou até... Ficou aceitável. Mas eu pretendo pegar uma tricule branca pra combinar aqui com o PC. De memória RAM, eu tenho dois pentes de 8GB. Totalizando 16. Rodando a 3200MHz. Em dual channel. São dois pentes aí da XPG. Com esse RGB magnífico. Na minha opinião, são as memórias mais bonitas que tem. São muito bem feitas. Muito bonitas. E tem uma qualidade muito boa. De placa de vídeo, eu tenho aqui uma MSI RTX 2060 de 6GB. Uma placa de vídeo boa. Eu já tô com ela, acho que vai fazer um ano. Peguei lacrada, tá? Então tem ainda dois anos de garantia. E é uma placa que tá me servindo bem, cara. Eu só queria que ela fosse branca, né? Então eu pretendo aí envelopar ela com papel contate branco. Ou fazer uma troca aí, uma placa de vídeo branca. Não sei o que eu vou fazer ainda. Atrás desse dissipador eu tenho um NVMe da Asgard de 500GB. E atrás do gabinete eu tenho um SSD SATA da Pichal de 250GB. Por enquanto tá me servindo bem, tá? Mas eu pretendo aí fazer um upgrade. Pegar um NVMe de 1TB. Que eu acho que vai me suprir perfeitamente. E pra aguentar aqui essa configuração. Eu utilizo uma fonte muito boa. Que é a XPG Palium, tá? De 650W. E ela me suprir perfeitamente. É uma fonte aí muito boa. Recomendo aí pra quem quer. E pra mim a configuração aqui tá mais do que o suficiente. E pra deixar o PC aqui mais organizado. Eu tô utilizando aqui 3 cabinhos da Titan Case Labs. São cabos Sleeved, né? Que faz a organização aqui dos cabos. E fica bem mais bonito na minha opinião do que o cabo da fonte. Eu pretendo até trocar, tá? Eu vou pegar todos os brancos. E vai ficar melhor aqui com a estética do PC. E bom galera. Esse foi o vídeo do meu setup. Eu espero que vocês tenham gostado das atualizações que eu fiz. Eu pretendo ainda mudar muita coisa, tá? Mas eu vou trazer aqui o conteúdo pra vocês. Vou sempre deixar vocês atualizados. E é isso galera. O link de tudo vai tá na descrição. Mas caso você tenha alguma dúvida. Pode deixar aí um comentário que eu vou tá respondendo todo mundo. E esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixa seu like. Eu vejo vocês na próxima. Fui.